Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de novidades Eu não tô me aguentando de felicidade Pois a partir de agora vão começar a acontecer coisas maravilhosas Na minha vida, na vida do meu noivo E claro que eu vim compartilhar com vocês tudo Primeiro, a novidade é que eu estou com um novo blog Antes eu estava usando o blogger do Google E ele era muito desconfigurado Eu não tenho muito conhecimento em questão de mexer nessas coisas de internet Estou aprendendo agora Então eu não conseguia configurar ele Estava ficando muito chateada E acabou que eu perdi até a vontade de postar lá De criar posts e tal Então eu contratei um designer Acho que esse é o nome Sei lá como é o nome Contratei uma pessoa para poder fazer um blog para mim Ele fez Então eu estou com um blog novo Agora é www.samarandrade.com.br O meu domínio, é o meu blog Eu mexo lá, eu mudo o que eu quero Ficou bastante com a minha cara Uma coisa bem rosinha, bem clarinha, bem delicadinha Eu acho que ficou bem a minha cara Eu espero que vocês gostem Estou deixando em todos os vídeos o endereço do blog Para que vocês possam entrar Curtir, comentar, ler Porque eu tenho tentado colocar coisas interessantes Não coloquei muita coisa Mas vou começar a partir de agora Estou até um pouco emocionada Porque é uma conquista Querendo ou não, era algo que eu queria muito Assim como eu queria o canal Eu também queria um blog Para ficar mais fácil para vocês me acompanharem Então eu estou muito feliz E eu pretendo agora, tendo o blog Criar uma programação para o canal Tentar postar vídeos pelo menos 3 vezes por semana Eu trabalho Para mim é muito difícil Igual agora eu estou gravando vídeo à noite Acabei de gravar um vídeo Que eu vou colocar para vocês Sobre o assunto marmor e granito Então eu às vezes um dia faço 3, 4 vídeos Às vezes até com a mesma roupa Igual o esmalte O mesmo Então assim Eu tento fazer o máximo que eu posso Então eu vou tentar postar vídeos 3 vezes por semana Eu ia colocar Tipo segunda, quarta, sexta Mas eu não vou estipular dia Porque eu sei que eu não vou conseguir Além do meu trabalho Eu abri uma floricultura recentemente Então eu tenho que passar lá todos os dias Tenho que resolver sérios Sérios, né Às vezes problemas Às vezes não Então acaba que o meu tempo é muito curto Então eu vou criar a programação de 3 vezes na semana Não sei se você sabe Se vai ser domingo, segunda, terça Eu sei que eu vou tentar colocar 3 vídeos por semana Para assim alimentar o canal Alimentar também o blog Para vocês estarem sempre com novidades Para assistir A outra novidade é A minha casa Como vocês sabem No meu canal já tem 2 vídeos de tour Pela casa em construção O último que eu fiz Foi mostrando algumas coisas que eu comprei Que eu comprei Que chegaram Foi cerâmica Vaso, sanitário Chuveiro e etc Agora a novidade é que eu vou conseguir Vai começar Na verdade amanhã Estou gravando o vídeo Um dia antes de começar a obra de novo Vou colocar cerâmica na cozinha Na área E no banheiro Então eu estou muito feliz por isso Porque assim vou praticamente finalizar Vou iniciar agora também as janelas E os meus armários planejados Eu já comecei a conversar Vou fazer um vídeo sobre isso depois Mas esse aqui é só para contar mesmo as novidades Que é o blog Programação do canal A minha casa Que vai colocar agora os acabamentos E os meus armários planejados Então eu estou muito feliz Eu vim contar para vocês rapidinho Então quem quiser saber de tudo É só continuar acompanhando no canal Que eu vou mostrar tudinho para vocês Um beijo para todas E até o próximo vídeo